Muita gente se confunde nesse itemzinho basiquinho aqui, escondidinho no começo da legislação que todo mundo pula. Quando for realizada uma INC sobre a quantidade de açúcares, qualquer uma, baixo em açúcares, não contém açúcares, zero adição de açúcares ou light em açúcares, deve ser indicada na tabela de informação nutricional a quantidade de açúcares abaixo dos carboidratos. Então não é opcional colocar a quantidade de açúcares na tabela nutricional quando eu faço uma INC, é obrigatório. Então o que acontece muito? A pessoa fala assim, mas eu não adicionei açúcares aqui no meu suco, o meu suco só tem fruta, então não tem açúcar adicionado. Posso colocar sem adição de açúcares? Bom, teoricamente pode, se você olhar ali os requisitos para a INC de zero adição de açúcares, pode. Mas você vai ter que colocar na sua tabela nutricional a quantidade de açúcares por porção do seu suco ou da sua polpa de fruta. Ah, mas eu não sei. Vai ter que saber. Vai ter que saber. Ou então você não vai colocar sem INC porque vai estar errado. Porque não é opcional colocar ali a quantidade de açúcares ou não, é obrigatório. Face INC sobre açúcares, a quantidade de açúcares precisa estar na tabela nutricional. Tá? Então assim, quando você tá falando de um produto que realmente não tem açúcares, nem próprios dos ingredientes, e aí você faz essa informação nutricional complementar, ok, vai ser zero, né, ali. Agora, quando não é, quando é sem adição de açúcares, que tem açúcares próprios dos ingredientes, você precisa saber essa quantidade. Se eu faço INC de açúcares, eu não preciso colocar a quantidade de amido e de polióis. Eu posso, mas eu não preciso. O que eu preciso fazer quando eu faço INC de açúcares é colocar a quantidade de açúcares, mesmo que ela seja zero. Então precisa estar lá, açúcares e zero. Tá? Ou então açúcares e dois, três, seja lá quanto tiver.